Adore seu sorriso, zona sul, zona norte Seu ritmo é preciso, seus santos são fortes Adore seu sorriso, zona sul ou zona norte Seu ritmo é preciso então Crianças nas praças, praças do povo Morro de amor e esterinho Rito da leveza desse povo Carregado de calor e de louro Tabor, bão, vaca e o sol E até no jeito de olhar Tantar em balanço no presente, no alunar Tantar em cima tem a música tocando Tantar em treinta e rejeição equilibrando Tantar no asfalto que descalvo passando Tantar debaixo tem a moça no quintal cantar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Rios e bachadas, conservalhos, marabela Com a pobreza, quadro, vindo, pando, vindo, seus contores Lá no alto, te dar um de seus mirantes Que são tantos que estão Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma está em piscina Crianças nas praças, praças no morro Morro de amor, rio da alegria, desculpa Carregado de calor e luz, é fogo É uma caixa de samba, dança em funk, bem swing Até na gente de olhar, eu tenho balanço No presente, vou rodar Andar de cima, tem a música tocando Andar de frente, tem gente em cima, equilibrando Andar no salto, tem os carros, vão passando Andar de baixo, tem a moça, no quintal Lararaiá, tem que estar rolando Rios e baixadas, com seu pai vale a pena Sua pobreza é quase nisso Vou convir do seu contorno, lá do alto De algum de seus criantes Que são tantos, vem comigo, vem comigo Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Seus santos são fortes, adoram seus sorrisos Zona sul, zona norte, seu ritmo é preciso Seus santos são fortes, adoram seus sorrisos Zona sul, zona norte, seu ritmo é possível Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, tudo vale a pena